Fala empreendedor, tudo bem com você? Eu sou o César aqui da Acelera MEI e hoje eu vou gravar um conteúdo especificamente sobre aquela pessoa ou sobre você, talvez, que tem a intenção de abrir o MEI apenas para contribuir para a Previdência Social. E aí, isso é certo? Não é? Pode ou não pode? Bom, acompanha então nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, microempreendedor individual. Sabemos que é um CNPJ, é uma pessoa que se formaliza como uma PJ, como alguém que, em tese, teria uma atividade profissional a ser desenvolvida e ela quer fazer isso através de uma pessoa jurídica. Então, o governo facilitou essa criação para aquela pessoa que antes lidava, trabalhava na pessoa física para conseguir ter isso numa PJ, conseguir ter isso numa pessoa jurídica, numa empresa, porque, em determinadas situações, acaba sendo mais fácil acesso a crédito, a várias e várias outras coisas, facilidades para compras e fornecedores e como também para venda. Mas tem um ponto específico que talvez chame a atenção de muitas pessoas, e não só empreendedores, que é o fato da contribuição previdenciária existir também para MEI e ela ser mais barata. Então, ela tem ali um percentual menor para quem é microempreendedor. Então, a pessoa paga mais barato na contribuição previdenciária. E sabemos que essa contribuição previdenciária, inclusive, temos vídeos sobre isso no canal, que a contribuição previdenciária dá acesso a todos os benefícios que um contribuinte individual ou alguém que é seletista possui. É claro, ressalvando algumas diferenças ali, como a situação de seguro-desemprego, para quem é CLT, que não tem para quem é MEI. Mas, quando falamos dos outros benefícios, praticamente todos eles são ali englobados nesse leque de benefícios. e isso acaba chamando a atenção de muitas pessoas. Assim, tá, temos o contribuinte individual, que é aquela pessoa que contribui no carnezinho, o famoso carnezinho, que não é registrada, mas, de fato, quer ter ali uma contribuição para ficar assegurada de alguma forma, para pensar em aposentadoria no futuro. E chama a atenção dessas pessoas, porque quando nós falamos ali do contribuinte individual, especificamente, tá, eu não vou tratar de CLT, porque CLT é uma particularidade, a pessoa já é registrada, então já é descontado dela ali. Que não deixa de ser uma contribuição previdenciária, mas eu quero usar um paralelo daquele contribuinte individual, que é aquela pessoa que não é registrada, aquela pessoa que não contribui de nenhuma forma e quer contribuir. Então, o caminho, o ideal, é ser um contribuinte individual. E esse contribuinte individual, ele vai recolher de duas formas. por duas opções. Ele pode pagar 11% ou 20%. Então, eu vou usar como base o salário mínimo, né? E quando nós fazemos essa conta, tanto 11 quanto 20, fica muito caro. Fica muito caro de contribuir. E aí que entra, né? Uma prática que é comum até de a gente ver de pessoas que abrem o CNPJ, MEI, se formalizam como microempreendedor individual, para fazer o recolhimento. Porque o recolhimento da Previdência Social, do INSS, para MEI, fica ali na casa de 5%. É uma diferença, né? É gritante, quando a gente fala da realidade, né? Do povo brasileiro. E, obviamente, a gente quer economizar, né? Nós devemos economizar, temos que economizar nas situações, né? Do nosso dia a dia, para otimizar a nossa renda. Nós sabemos que não está fácil para ninguém. E muitas pessoas viram uma oportunidade de ficar seguradas e pagar mais barato. Bom, afinal, essa prática é uma prática certa, é uma prática errada. Bom, de fato, o que eu posso dizer para você é que se você não tem uma atividade profissional para ser exercida, não deveria ter o porquê de você constituir um CNPJ. Então, isso olhando de forma prática. Mas, não existe nenhuma legislação que faça com que você não abra, que te proíba de abrir o CNPJ. Então, nós falamos de duas vertentes. A vertente de coerência e de legislação. Quando falamos pela coerência, de fato, não deveria ser aberta. Mas, na legislação, não há nada que impeça, né? A pessoa de construir um meio, de abrir uma empresa. Então, por isso que muitas pessoas acabam fazendo isso. É porque não existe, de fato, lei que proíba você fazer isso, além da questão da coerência e, de fato, você exercer uma atividade profissional. Dito isso, vale muito ressaltar algumas diferenças, principalmente para você que opta em abrir um meio para fazer recolhimento de previdência social. Que esses benefícios, eles serão pautados sempre sobre um salário mínimo. Diferente, talvez, daquela pessoa que é um contribuinte individual, que recolhe ela aos seus 20%, pode aumentar a contribuição. Ela escolhe o valor que ela quer contribuir, para aumentar ali uma possível renda de aposentadoria ou benefício previdenciário. Quando você faz isso através do meio, você fica limitado, sempre a um salário mínimo. Então, vale muito ressaltar isso para você. Um outro ponto que também é importante você saber é a questão de uma possível aposentadoria. Que, por dentro do CNPJ, contribuindo por dentro do MEI, você só será contemplado com uma possível aposentadoria quando nós falamos de idade. Claro que daí tem que ter uma contribuição, um tempo mínimo de contribuição, mas, se você não chegar na idade suficiente, mesmo tendo tempo, você não consegue se aposentar. Então, é uma característica dessa contribuição. Diferentemente da situação do contribuinte individual, principalmente daquele que recolhe lá os 20%, que já consegue se aposentar por tempo de contribuição. Às vezes, a pessoa não vai ter idade, mas aí tem um tempo de contribuição mínima lá, que também agora tem a questão daquela soma, soma idade, soma tempo de contribuição para saber se a pessoa vai conseguir aposentar. Então, tem essas características. sempre sobre um salário mínimo. Bom, então, para fechar, para resumir tudo isso para você, posso abrir um MEI para recolhimento de previdência social? A verdade é que a lei não proíbe, porém, não é coerente se você não exerce uma atividade profissional. Aí, claro, a decisão sempre é sua. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre constituição de MEI, sobre como manter esse MEI regularizado, você pode contar conosco aqui da Celera MEI, que somos uma empresa especializada em constituição e manutenção de MEIs para que não tenha problemas com a Receita Federal. Para que você consiga, de fato, fazer a sua contribuição previdenciária ou manter as suas atividades profissionais de forma íntegra, sem problemas com a Receita. Então, você pode contar conosco, pode chamar a nossa equipe. Se tiver alguma dúvida também em relação a este conteúdo, deixe aqui nos comentários, nos acione, que nós vamos fazer o possível para te responder. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.